E aí meu povo, beleza? Boa tarde pra todos, boa sexta-feira, como que vamos? É o seguinte povo, esse daqui é meu celular, né? Meu celular é velho de batalha, já rachado aqui. Gente, tô com problema. Eu fiz a imigração do meu número TIM para Oi, né? E tem mais ou menos dez dias, duas semanas, que eu fiz a imigração. Cara, eu estou lamentando. Parece que eu já estou cantando um blues aqui de lamentação. Porque quem liga de fora para mim, não consegue dar o culpado. Antes que vir reclamações, certo? Antes que vir reclamações, eu venho aqui comunicá-los. Que nunca faça imigração de uma operadora que você esteja acostumado com o vivo, TIM, claro. E vá para Oi. Olha só o que está acontecendo. Eu ligo aqui para o meu telefone base, 5454, da 2441. Vamos ligar aqui, olha. Descanto. Olha o tempo loop aberto que fica sem chamar. Ele não dá. Aí você pensa assim, bom. Deve estar ocupado. Certo? Ele simplesmente vai desarmar. Porque ele não completou a ligação. Tá? Vou ligar para outro número. 1090 da 2441. Tá? Acontece a mesma coisa. Se eu for... Para o telefone. Deixei ele desarmar. Né? Já liguei para a operadora. Eles pedem para eu tirar o chip. Recolocar no aparelho. Mas engraçado que não perdi a internet. A internet continua funcionando. Certo? E aí? E aí? Tchau, tchau. E aí, deixa eu entrar aqui. É, tá tudo certo. Se não tivesse crédito, teria que chamar, certo? E olha só, só tenho 10 dias de Oi, cara. Aí eu vendo uma Samidana, né, Samidana, alguma coisa assim. Aquele cara que trabalha com compra e venda de ações, né. Aquele cara da Easy Invest. Fui dar uma olhada nas ações da Oi, cara. Tá R$1,15, tá baratinho. Aí você fala, pô, mas eles estão com preço barato. Olha, é praticamente barato, tá? A TIM tá R$16,00 a cota. A Vivo tá R$60,00. A Claro tá um pouquinho mais barato. Isso, o que que isso tem a ver? Isso tem a ver pela expectativa que você tem pela empresa. Que o mercado tem pela empresa. A TIM, R$16,00, a Vivo, R$20,00. Entende? Então, isso mostra que a Oi, realmente, ninguém quer investir nessa companhia. Porque tá uma merda, cara. Tá baratinho. Tá desvalorizado. Você emigra pra o plano da Oi, pensando que tá fazendo uma boa compra. R$40,00 mensais, né, pra ter internet, 6GB de internet e fonia. Pô, você acaba de emigrar há 10 dias, o telefone para de funcionar. Teus clientes tentam te ligar e o telefone está... Pô, eu tô realmente frustrado, cara. Frustrado. Eu tô já avisando meus amigos aí. Se vocês me ligarem, eu tô vivo, tá? É só que... A operadora me deixou na mão pela primeira vez. Eu tô frustrado por fazer uma compra e realmente... Bom, eu poderia utilizar o reclame aqui... Anatel... Cara, eu não vou perder esse tempo, não. Eu só vou avisar pros meus amigos... Aqui no canal... Né? E dizer pra vocês que eu não sumi, não, tá? A operadora quer que eu suma, mas eu não sumi, não, tá? Eu tô avisando pra vocês, se vocês estão pensando em ir pra Oi. Oi! Né? Oi! Operadora celular, não faça isso, não. Eu tenho que entrar na minha Oi, tirar o cartão de crédito lá. Né? Pô, brincadeira. Você liga pra lá e eles dizem que não tem nenhum impedimento. A assinatura tá paga, tá tudo direitinho. E nada funciona. Ok, meus amigos? Vamos que vamos. O show não pode parar. A G Vintage Eletrônica, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Valeu!